Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje vou estar ensinando vocês a estarem fazendo na casa de vocês um pão integral, tá bom? Ele não é totalmente integral porque eu já tentei fazer pães com só farinha de trigo integral e fica muito seco, tá? Mas vou passar aqui os ingredientes para vocês. Aqui eu tenho um pacote de farinha integral de um quilo, tá? Eu vou estar usando toda ela e aqui eu vou estar usando 500 gramas da farinha branca, tá? Aí aqui nesse copo eu tenho 250 ml de água e 250 ml de leite desnatado, tá bom? Aqui nessa xícara eu tenho meia xícara de óleo, pode ser qualquer óleo da preferência de vocês. Tenho aqui dois ovos, uma colher rasa de sal, aqui eu tenho uma xícara, faltando um dedinho de açúcar mascavo, mas pode ser o açúcar da preferência de vocês também e 50 gramas de fermento. Agora a gente vai pegar os ingredientes e vamos bater tudo no liquidificador e vou dar para vocês, tá bom? Bom, a receita é bem fácil, tá? Aqui no liquidificador a gente só vai estar adicionando todos os ingredientes. Aqui eu já coloquei os dois ovos e o óleo. Aí agora a gente vem com o leite morno, tá? Eu coloquei ele aqui para aquecer. Vai ter que deixar ele bem morninho. Vou estar adicionando agora o nosso fermento. Vou estar colocando também o nosso sal e o açúcar, tá bom? Aí agora a gente vai bater toda essa misturinha. Já bati ali nossos ingredientes no liquidificador. Agora eu transferi aqui para essa bacia, tá bom? E agora a gente vai começar a intercalar as farinhas aos poucos, tá? Aí pessoal, vocês vão jogando de pouquinho, tá? Aqui eu joguei a farinha integral primeiro e a gente vai mexendo porque se não, se você jogar a farinha toda na massa, ela vai ficar uma massa pesada, tá bom? Aí é isso que a gente vai começar a fazer. Bom pessoal, eu acabei perdendo ali o vídeo na hora que eu estava fazendo mostrando na hora que eu estou sovando a massa, tá? Ó, para vocês terem uma noção, aqui é o tanto de farinha de integral que sobrou. E aqui é o tanto de farinha de trigo, tá? Normal. Então é assim, na hora que vocês forem fazer a massa de vocês aí, coloque mais integral do que a farinha de trigo, até dar o ponto. Ali a massa vai começar a ficar meia mole, sabe, ainda. Quando estiver pesado para vocês estarem mexendo com a colher, vocês jogam ela numa bancada, tá? E começa a jogar a farinha aos poucos, tá? Farinha integral e um pouquinho da farinha de trigo normal. Aí vocês sovam, sovam, sovam a massa. Abre bem ela assim com as mãos, tá? É, que nem eu ensinei já nos vídeos anteriores aí das receitas de pães. Aí vocês pegam, na hora que a massa estiver bem sovada, não grudando nas mãos, aí esse é o ponto. Que é o ponto do vídeo aí que eu vou estar mostrando para vocês na hora que eu estou cortando o nosso pães para poder estar fazendo a modelagem, tá? Bom, vamos começar dividindo a nossa massa em três partes iguais, tá? Se vocês tiverem uma balança em casa, é melhor. Senão vai a olho mesmo. Aí, dividi minha massa em três partes. Agora a gente vai jogar um pouco de farinha de novo na bancada. Vamos começar a modelar os pães, tá? A gente abre primeiro a massa. Aí eu dobro no meio. Abro de novo. E vamos enrolar. Aí ele fica assim, ó, tá? Vou fazer com os três. Vou estar untando uma forma com óleo e farinha de trigo para a gente colocar os nossos pães para crescer. Bom, pessoal, já untei aqui uma forma, tá? Com óleo e a farinha integral. E coloquei os nossos pães aqui, ó. Tá vendo? Aí agora a gente vai esperar eles crescerem. Aí eu vou estar pincelando eles e colocando um pouquinho de aveia em cima para decorar. Aí eu volto e mostro para vocês, tá bom? O nosso pão já assou. Olha que lindo que ele ficou. Aí eu cortei uma fatia aqui para mostrar para vocês como é que ele fica por dentro, tá? Olha que lindo. E ele fica bem macio, gente. Ó, vou mostrar para vocês. Essa receita é maravilhosa. Façam aí na casa de vocês. Depois me contam o que acharam aqui nos comentários, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostarem, deixem o seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.